Olá, bem-vindos a mais um Desporto às Novas. Hoje temos connosco a Ana Rita Rodrigues, atleta de tiro aqui de Vieira do Minho, bem perto. Ana Rita, começo pela tua medalha mais recente na Taça do Mundo em Rabat, em Marrocos, e em equipas de trap com o Hermelinho Rodrigues, equipas mistas. Exatamente. E ao estar a dizer aos nossos espectadores que foi em equipas mistas, pode-se explicar as modalidades do tiro? Sim, há modalidades, antes de mais, obrigada pelo convite, e é sempre bom falar de tiro no Desporto, que é pouco conhecido e é sempre importante para nós dar-nos a conhecer. Dentro do tiro há as modalidades olímpicas e as modalidades não olímpicas. Dentro das modalidades olímpicas temos o Skit e o Fosso Olímpico e agora, mais recentemente, iniciaram as modalidades mistas dentro do Fosso Olímpico e do Skit, também para incentivar ao desporto feminino. E nesse sentido, há cerca de três anos que já fazemos competições mistas. Então, há sempre a junção de um atleta masculino e feminino e fazemos uma competição apenas de um dia e está a ser incentivado para ser modalidade olímpica para a participação feminina e masculina. E o mais conhecido, pelo menos falo eu que só vejo tiro nos Jogos Olímpicos quase, será o Fosso Universal? Não, o Fosso Universal é modalidade não olímpica. O Fosso Olímpico é modalidade olímpica e o Skit, que é um tiro mais parecido com a caça também, é que são as duas modalidades que estão presentes nos jogos. Já tivemos o Double Trap também, mas o Double Trap foi retirado recentemente e então são essas duas. O Fosso Universal é a modalidade mais praticada em Portugal, é uma modalidade que se consegue partir mais pratos, é mais animadora e nesse sentido tem mais praticantes. Exato. Mas não se atira só aos pratos, também há hélices, não é? Há hélices, também dentro mesmo da modalidade de tiro aos pratos, também temos modalidades mais parecidas com a caça e agora temos o tiro às hélices, o tiro aos pombos também já existiu, neste momento o tiro às hélices é aquilo que veio substituir o tiro aos pombos e existe dentro, é o que eu digo, dentro do tiro aos pratos diversas modalidades, uma só de um tiro, outras com dois, com mais gramagens, menos gramagens, mas existe muita coisa que se pode fazer. Voltando um pouco mais a ti e à competição em Marrocos, foi o bronze com o armelinho, mas o ouro teve-me muito perto, não foi? Foi, nós fizemos o shoot-off para a medalha de ouro, infelizmente não conseguimos passar, fomos disputar o bronze e conseguimos ganhar ao Kuwait, à equipa do Kuwait. Foi uma taça de mundo muito boa para a equipa portuguesa, porque fizemos, o colega João Paulo Azevedo também fez medalha de bronze individual, eu fiz quarto no individual e os colegas fizeram prata por equipas masculinas. e foi uma prova para começar a época, foi bastante boa e culminou muito bem agora com a Maria Inês de Barros a ser campeã da Europa e a ganhar o lugar para Paris, por isso foi um ano espetacular. E a Ana Rita também ainda está? Eu já estou a preparar a próxima época, já começamos em Janeiro, existem três vagas que não podemos conquistar para os Jogos e eu quero, acredito que vou fazer acompanhar a Inês, acho que vai correr bem, vai ser a primeira vez que vamos ter duas atletas femininas no tiro no Fosso Olímpico, acredito que sim, tenho esse querer e acho que vai ser possível. Até porque falhou o Rio de Janeiro de 2016, é isso? 2016, sim. Por pouquíssimo. Pouquíssimo e para Togo tem estado sempre a ser muito próximo, eu acho que também posso trabalhar mais, tem sido difícil conciliar com a profissão, mas acredito que está um momento para acontecer e vai ser para mim e creio que vai ser para Paris 2024. E estando inserida no projeto Olímpico, é mais fácil trabalhar para isso? Sim, para já porque o apoio é maior. Claro que temos que conseguir, para estar no projeto também tivemos que atingir um nível, como por exemplo Marrocos, para podermos receber esse apoio, mas agora é muito mais fácil, temos uma bolsa de apoio que nos permite ter mais disponibilidade e tempo e para comprar material, para estarmos mais preparados, porque é uma modalidade cara e temos que estar preparados para poder treinar mais, isso é importante. Agora fiquei a despertar-te a minha curiosidade, é uma modalidade cara, as armas, sim, normalmente são muito caras e podes explicar um pouco, temos aqui o teu manancial de equipamento, não é assim? Sim, o equipamento de base é caro, mas é um equipamento que aguenta bastante tempo, a arma, há pessoas que atiram com a mesma arma 20, 30 anos, que é uma modalidade que podemos praticar até muita idade, sim, agora por exemplo temos um atirador italiano, o Pelliello, que eu não sei precisar a idade, mas tem mais de 50 anos e conseguiu agora alugar para Paris, aliás, o pico, agora começa a saber atiradores mais jovens, como no ciclismo, também isso acontece, mas o normal era atingir um pico cada vez mais tarde, entre os 30 a 40 anos, mas o nosso material de base não é um material que, apesar de ser caro, é um material que aguenta muito tempo, como os óculos, como a espingarda, o tapa-sons, o colete, são um material que aguenta bastante tempo, claro que nós gostamos de estar sempre a trocar e estarmos mais na moda, atualizados, mas é um material que dura muito tempo. Os cartuchos e as séries é que é o gasto recorrente. Exatamente, e as viagens para podermos fazer competições no Algarve, em Lisboa, mas os cartuchos e os pratos são realmente com o volume maior de custos ao longo do ano. E com o aumento do chumbo e esta situação da guerra, infelizmente, ainda mais veio agravar essa situação. Pois, que é mesmo material para partir, não é? O chumbo é para espanhar e para desgastar. Exatamente, num dia de treinos, gasta-se mais que muitas modalidades, se calhar num mês do outro, num treino só. Exato. Então, é complicado, é complicado, mas é o que eu digo, está mais fácil, e como disse, está mais fácil. E eu sou sincera, eu acho que tenho tido muita sorte, quando eu falava dos patrocínios, tenho tido empresas que me apoiam desde o início de carreira e nunca senti dificuldade com falta de apoios. Claro que também tento acarinhar e tento partir pratos para que eles se prolonguem, e acho que tem sido uma relação com os patrocinadores muito duradoura, por exemplo, temos o Manel Ricardo, que é o que faz o material das madeiras, que me apoia desde que comecei a tirar. A marca de cartuchos charmosa, que é uma marca espanhola, que também, desde o início, desde os 16 a 17 anos, que atiro com esta marca. A Câmara Municipal de Vieira do Minho tem sido incansável também, e é o que eu digo, tenho estado sempre com, e agora com o Comitê Olímpico também, tem sido bom, e tenho sempre esse apoio, e nunca me faltou esse apoio. Mas é arma para durar bastante, quanto tempo é que perdes com a arma diariamente? É manutenção diária? Não, não tem muita manutenção, tem que se mantê-la limpa, aliada, mas não tem muita manutenção. Depois o Manel também dá sempre uma ajuda, e a Perazzi, agora não estava a referir a Perazzi, a própria marca, sempre que eu vou à Itália, que temos competição em Itália, ou se precisarmos de material cá, eles disponibilizam sempre peças novas, peças de fácil substituição. Os canos, que é aquilo que dura mais anos, os canos e a estrutura base, duram 20, 30, 40 anos, e se calhar mais. Falaste aí que desde o início, que atiras com o mesmo chumbo, com o mesmo cartucho, é isso? Tive uma troca de 2, 3 anos, mas voltei à base e atiro desde os 16 com a marca Armuda. E como é que tudo começou aos 16 anos? Começou mais cedo, um bocadinho, com 14, com 14 quando comecei a atirar, com o meu pai. O meu pai participava nas competições regionais e eu comecei a acompanhar. Eu com 11 já fazia algumas experiências, só com 14 anos é que podemos ter licença em Portugal, a licença de tiro desportivo, e comecei a participar nas competições. Lentamente apurei-me para um campeonato da Europa de Júnior, que foi com o colega João, o João Grilo, e depois correu bem, fui logo atraída mais para participar nas modalidades olímpicas, e aí tive apoio da marca Armusa, que é uma marca mais internacional, e fui campeã da Europa de Júnior no meu primeiro ano de competição de Fosso Olímpico. E aí abriu muitas portas, o facto de ser campeã da Europa de Fosso Olímpico, de Júnior, permitiu que desde aí houvesse esse apoio logo de Júnior, e isso permitiu que continuasse, porque eu penso que se em Júnior não houvesse tanto esse apoio, é mais difícil continuar depois na modalidade de Sénior, que é mais difícil atingir resultados. E com tanta modalidade, como é que um... Com tantas modalidades diferentes dentro, vertentes do tiro, não é? Como é que um atleta escolhe, ou especializa-se em alguma, atira para tudo? É assim, desde o início, o que eu vou vendo tem a ver muitas vezes com os familiares, se já atiram o compacto de Sporting, ou as hélices, ou o Fosso Olímpico, ou o Fosso Universal. Claro que quando vão demonstrando, por exemplo, que no Fosso Universal há algumas qualidades, logo de jovens, a gente tenta atrair para a modalidade olímpica. Claro que a modalidade olímpica, nós dizemos que é o Fórmula 1, não satisfaz tanto, porque os resultados habitualmente são inferiores, e é difícil, e quem vai mais para se divertir, procura fazer uma modalidade que parta mais pratos, e é mais atraente. Mas é um bocadinho pela parte familiar, porque é uma modalidade também que se começa a praticar é um bocadinho por aí, não é como vamos correr, encontramos-nos todos para correr, e para começar a praticar é mais difícil. E tem sido, tem muita ligação também com a caça, não é? E eu por acaso não sou caçador, mas sei que a modalidade inicia muito pelos caçadores. Exatamente. Já participaste em bastantes taças do mundo e campeonatos do mundo e campeonatos da Europa. Jogos europeus. Jogos europeus, qual é que te satisfez mais, ou que tenha algum episódio assim mais caricato? Porque envolvendo armas pode haver episódios assim mais embolgares. Sim, por acaso a parte das armas é assim, nunca vi nenhum acidente, que é importante, nunca vi nenhum acidente, e isso revela a segurança que existe na modalidade. Episódio caricato com armas não, caricato com as competições, com os amigos, o facto de conhecer pessoas de todo o mundo, em que a gente pensa que não chegam lá as competições de modalidades menos conhecidas, é sempre interessante. O facto de ser campeã da Europa dos Júniors na primeira competição que faço de Júniors, eu acho que foi ir a uma competição que não estava a contar com nada e me fez agarrar à modalidade. Eu acho que a partir disso, a partir dali disso, não, não posso parar, vou continuar, e é isto que eu gosto de fazer. Porque eu também fazia futsal, e eu, a partir daquele momento, disse, não, vou deixar o futsal, é isto que eu tenho jeito, é melhor me dedicar aos tiros. E falaste aí de gerir a tua vida profissional com os treinos, és fisioterapeuta. Sim, fisioterapeuta. Passaste por grandes clubes. Eu recebo bastantes atletas, recebo bastantes atletas. Trabalhar em clubes, só trabalhei logo de início com o Jurejo, que é um clube que também recebe muita gente de fora, e para começar foi muito interessante. E depois abri um consultório, e tenho recebido bastantes atletas de várias modalidades, mas principalmente futebol, e tento lhes dar o máximo suporte possível. E acho que o tiro também me ajuda nisso, perceber o alto rendimento e a dificuldade que é necessitar de estar parado numa lesão, e o que emocionalmente isso lhes traz também. Eu acho que o tiro vai-me, deu-me tudo. Permite-me gerir as minhas emoções, permite-me gerir melhor o meu trabalho, permite-me também apresentar-me aos clientes de outra forma, e isso tem sido quase tudo. Já agora, quais são as lesões mais recorrentes no tiro? No tiro, o que aparece mais é as epicondilites, por causa da vibração da arma, quando a gente está a agarrar. É muito típico isso acontecer, o colega Wormelin, colega de equipas, sofre muito disso, e as tendinites do ombro também, da coifa dos rotadores, é o que aparece mais. E assim, de lesões mais recorrentes, não penso que, às vezes, uma dor no pescoço, coluna, mas coisas esporádicas. Lesões mais crónicas são as epicondilites e a tendinite do ombro. Mas também é necessária alguma para pegar a arma quanto pesa? Andar à volta é entre os 3,5 kg e 4 kg. E depois no colete tem os cartuchos? Temos os cartuchos, temos os cartuchos que, por acaso, nunca me dei a curiosidade de pesar as duas caixas colocadas, mas não é muito pesado. Mas têm sempre duas caixas nos bolsos? Há quem opte para pôr uma e depois vai acrescentando ao longo da série, eu coloco sempre as duas de seguida, tento não parar a série, mas coloco normalmente 25 de um lado, 25 de outro, que dá para completar a série. Às vezes, nas provas internacionais, colocamos mais alguns porque podem nos vir testar os cartuchos, o peso, e então a gente coloca mais algum para não haver desequilíbrio de concentração, se pegar, não há problema, não é preciso andar a fazer contas. Mas o normal não é muito pesado. A arma pesa um bocadinho e mais que o peso é a vibração que ela, depois no controle do disparo, que é importante amortecer essas vibrações. E claro que se repetir 75, 100 vezes o mesmo movimento, como todas as, tudo que é muito repetitivo traz algum desgaste. Claro. E para, por exemplo, para recarregar a arma? Posso demonstrar? Sim, sim, sim. Nós colocamos... Mas quando estás a atirar, normalmente é o atirador que manda sair os pratos? Nós é que pedimos a saída do prato, normalmente dizemos A e o prato aparece. Por exemplo, no skit, eles têm um timer, eles pedem o prato e pode surgir no X tempo, tem uma margem de tempo, nós não. Nós, quando pedimos, o prato surge logo. Não sabemos é para que lado, para a esquerda, direita ou em frente. Ok. Nós só não sabemos isso. E então aí tens mais tempo para, podes carregar à vontade? Sim, nós carregamos, disparamos, carregamos, disparamos e ao disparar depois abrimos e podemos voltar a recarregar. E isso, os cartuchos saltam? Vais lá tirá-los? Saltam, eles saltam, eles fazem esta... Vou demonstrar. Se eu deixar, ele salta e a gente volta a colocar no caixote. Pois tem que se pegarem mais que estes já não... Estes aqui dão para testar, mas... Já não partem pratos. Já não partem pratos. E depois o resto do equipamento é tão... Temos que usar sempre... Exatamente. É obrigatório. Temos... É obrigatório porque o som é passado... Os óculos também não que servem os óculos normais, não é? Tem que ser óculos... Eu uso óculos graduados, eu agora nem tenho a certeza, já tivemos uma altura que era obrigatório usar óculos de proteção, depois foi retirado, acho que agora já é obrigatório outra vez, mas eu uso sempre porque senão não os vejo. Não é. E então... Mas normalmente os atreadores internacionais usam todos óculos de proteção porque nós jogamos muito com a cor das lentes, mas consoante o tempo, por exemplo, temos aqui uma lente roxa, ou a laranja... Para se virar o prato no ar. Exatamente. Consoante o fundo, porque por exemplo há campos que são mais esverdeados, outros são mais... Com mais castanhos, depende do fundo que temos. Podemos jogar sempre com lentes diferentes ou com uma cor neutra, consoante o tempo. Mas a tua graduação nessas lentes. Exatamente. Nestas lentes... Mas essas lentes também não são nada baratos, não é? Não. Tenho a sorte de uma marca italiana, que é a Delaró, que nos ajuda bastante e patrocina bastante os atiradores em Portugal. É uma marca que está direcionada só para lentes de tiro. Para lentes de tiro. E claro, são caras porque são... E depois nós vamos lá fazer os estudos das cores das lentes. Em vários fundos, eles aconselham-nos, olha, é melhor esta para este tempo. Já fazem esses testes todos e conseguimos tirar uma maior performance, não é? Exatamente. E tens um estojo que parece um prato, mas um prato é mais fininho, não é? Mais fininho e mais pequeno. Havia dias que dava jeito que eles fossem assim. Sim, exato. Mas... E há dias que eles parecem-se assim. Como há prova de Marrocos, eles pareciam assim. Ah, há outras provas que eles parecem mais pequenininhos. E aí é mais difícil, mas... Mas são bem mais pequenos, são quase desta forma, da parte de cima. Ok, ok. E depois temos os cartuchos também. O colete, que é giro também de ver. Tem sempre a zona da colocação da arma. Exato. Existem vários coletes, agora este é um... Pois não é bem o colete, é metade colete. É. O resto tem um bocadinho de manga também. É, um bocadinho de manga. Este é um colete mais recente, eu gosto de tirar com ele. Não houve muita gente que se adaptasse a ele, porque ele é bastante justo. Ok. Os coletes mais... Que sempre se usou são menos elásticos e não têm esta manga. Ok. Aparecem só curtos e têm... Há diversas alterações, pode ser camurça, pode ser vários materiais aqui para prender melhor a arma. Para agarrar, exato. Há pessoas que pensam que a gente atira com uma proteção para não doer tanto. Para não doer. Não é isso que acontece, todos os atletas gostam de sentir a arma. É só para não fugir. É só mesmo para não fugir, porque quando tem aqueles silicones a gente não tem um controle sobre a espingarda. Eu acho que nós devemos, nós e a espingarda, ser um todo. Ser só um. E então, com esse silicone a gente não consegue sentir tanto. Quer dizer, a arma também fica presa aí? Aqui, não. Aqui é para pôr uma toalhinha, porque nos dias de competição a gente, com os neiros, a mão soa um bocadinho. E este é um digital que a gente utiliza agora em alguns campos de tiro para saber os tempos de tiro, qual é a distância que a gente atira, qual é o prato que falha mais. Já estamos nesse sistema. Um chip de informação. Em Portugal só temos dois campos de tiro para já com isto, mas eu acho que em Itália já é muito frequente utilizarmos e é uma mais-valia, porque conseguimos tirar toda a estatística do que estamos a fazer, dos treinos e da competição. Mas, se é a Fórmula 1 do tiro, a Fórmula 1 é peritonista. Exatamente. Dados, 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 dados. Dados e estatística já está a ser utilizada, não é há muito tempo, há cerca de 4, 5 anos e já temos algo, já, e aqui em Braga conseguimos, em Vila Verde, já conseguimos utilizar e treinar e é uma ajuda imensa, é uma ajuda imensa e poupa muito o treinador. Exato. E também tem a justificação para mandar vir, não é? Exatamente. Olha aqui, olha aqui. Está aqui tudo assinalado. E então já estás a preparar o Campeonato de Baku, não é? A próxima viagem é para o Zerbejão? Não, temos agora uma Taça de Mundo em Marrocos, em Janeiro, eu penso. Depois vamos ter uma competição em Doa, no Qatar. Essa competição dá dois lugares olímpicos. Depois temos o Campeonato, penso que temos uma Taça de Mundo também em Baku e essa não tem lugares. E depois temos o Campeonato de Europa em Lunato, que vai ser uma grande competição em Itália, porque Lunato é a casa... É a capital do tiro, é a capital do tiro. Então, sendo um Campeonato de Europa com um lugar olímpico em disputa, eu acho que vai ser uma prova lindíssima. Eu espero estar arrumada nessa altura, porque penso que o Qatar, eu fiz lá uma boa prova este ano e penso que vou estar apurada para os jogos nessa altura. Já posso dizer, a Itália é mais descontraída. Mais descontraída, usufruir ainda mais. E com o mês de Agosto já a garantir. Exatamente. Olha, ia-te perguntar, para finalizar, claro que é um sonho participar nos Jogos Olímpicos, não é? Para qualquer atleta de alta competição, é o certame onde se quer estar presente, não é? Eu acho que é aquela prova que dá aquele friozinho na barriga. Exato. Eu já tive a sorte de ver dois colegas apurados. O João Paulo Azevedo apurou-se na Finlândia para Tóquio, que depois foi adiado mais um ano. E agora, a situação da Inês, que eu fico muito feliz, porque acho que o tiro ainda não tinha nenhuma representação nos Jogos, tiro aos pratos. Tínhamos no tiro precisão, mas no tiro aos pratos nunca tínhamos tido. E eu acho que participei nessa conquista, porque quando comecei a atirar, acreditava-se pouco no tiro feminino. E eu acho que está a ser uma conquista, está a ser um trabalho. E eu e a Inês acho que temos trabalhado bem nesse sentido, para que as pessoas possam acreditar em nós, porque estamos a fazer um bom trabalho. Exatamente. E quanto tempo pensas continuar na alta competição do tiro? Como tu disseste, é uma modalidade de longevidade grande? Sim. Eu estou numa fase da minha vida que penso ter filhos e não sei como é que vai ser esta gestão entre o tiro. Eu não vou deixar de atirar. Posso, numa fase de 2, 3 anos, se calhar, não estar no alto rendimento, mas de certeza que não vou parar depois, porque eu já fiz uma breve paragem e o vício é muito grande. E sem competição não tem aquela piada. Nós habituamos aquela adrenalina e reclamamos dela porque é viver com aquele friozinho na barriga e estamos sempre nervosos e ansiosos, mas depois também quando nos tiram fica-nos a faltar alguma coisa. Então eu acho que, pelo menos enquanto as forças derem e os olhos também permitirem, acho que vou continuar o alto rendimento. Sim, os atletas são mesmo assim, não é? É sempre difícil deixar. É, é muito difícil. E como aqui a idade vai permitindo, no futebol não deixa tanto, aqui é o que eu digo, só se acontecer alguma coisa muito grave é que não irei continuar. Eu digo, acho que vou ter agora uma fase em que provavelmente não vou conseguir estar da mesma forma dedicada ao alto rendimento, mas não irei parar. Olha, Ana Rita, foi um prazer falar contigo. Fico agradecida pelo convite. Poderes-nos explicar tudo sobre o tiro, que elucidaste-me a mim, espero que tenham elucidado também os nossos espectadores. E só desejar-te a melhor sorte do mundo para que estejas em Paris. Obrigada e espero que a próxima entrevista seja no Clube de Braga, que já está o convite feito, para participarem e para demonstrar também em loco o que é que se pode fazer. Sim, por acaso nunca dei nenhum tiro. Eu acho que está o convite, agora é só agendar o dia. Ok, obrigada. Obrigada. Foi mais um Desportais Novos, já sabe, visite o nosso website atleta.pt e siga as nossas redes sociais. Obrigada.